Olá meus amigos, passando para desejar a todos um feliz natal, um próspero ano novo Que este sentimento de amor e paz sempre se renove no ano seguinte Um especial feliz natal para minha família, para toda minha família Que Deus abençoe a todos Muito obrigada a todos os inscritos do canal Alcione Predas Raras, Gê Soares, Regina Reciclagem, Dom Alcides TV Artes Edson Lima, Zé Garçom, Berna no dia a dia, Fabi Vivendo a Vida Um especial feliz natal para Marli Andrade, Renata, Natália, Júlio, Fernanda Aos amigos Waiso Mineiro, Constância da Holanda, PRFO, Velhos Tempos, Dina Pereira, Elisete e muitos outros Um super especial, minha irmãzinha Lúcia Que Deus a abençoe e proteja que tenha um natal maravilhoso Feliz natal, além dos presentes desejo que não me falte Neste natal e no ano novo que se aproxima Saúde, paz, amor, felicidade, fé E que sua noite de natal seja mágica ao lado daqueles que você ama Feliz natal a todos Até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Feliz natal, meus amigos Fiquem com Deus Até o próximo, tchau 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 Tchau